Carol. Diga. O quão motivada você está para gravar hoje? Nem um pouco. Que bom, porque a gente já está filmado. Tem muita pouca luz. Felicidade. Para de rir. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no sofá. Oi, eu sou a irmã que nunca aparece nos vídeos e tem um motivo. Você tem nome? O nome é Carol. Feliz, inferno. Eu não sou uma pessoa feliz. Esse vídeo aqui marca um momento muito importante para o canal e para as nossas vidas também. Porque a gente se mudou. Bom, eu e a Carol, eu e a minha irmã, nos mudamos agora para Portugal. E a gente queria mostrar um pouquinho para vocês aqui da nossa casa, do nosso espaço, do meu setup, já para vocês ficarem conhecendo. Tá bem? Vamos lá. Vem, vem com nós. Ó, aqui para vocês, como vocês podem ver, aqui tem a nossa salinha. Eu tenho uma máquina de café muito chique. A Carol fez uns enfeitezinhos de Natal aqui, um negócio bem à boca. Oi? Ah, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ficou muito legal. Gente, de vez em quando aqui, ó, queria mostrar para vocês, mas não é o caso de hoje. Caralho, que frio. Aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó, aquele espaço ali? Normalmente tem vaca. Hoje eu não tenho. Não sei porquê. Entra. Para a cozinha. Ah, porra, aqui está queimando. Ai, merda. Tu sentiu a batata? Então, é o Henrique que faz a nossa comida, geralmente. Vemos que não é muito bom. Precisa mostrar o banheiro? Não precisa mostrar o banheiro, né? Ali tem um quarto. Aquele é o quarto. Aqui tem outro quarto. E agora, o nosso cantinho. Sim. A zona da Carolina, como vocês podem ver, quem conhece sabe muito bem que isso está muito arrumado para o que é, normalmente. Nossa caminha aqui. Nós temos um banheiro aqui, né? Uma casa de banho também. Muito amor de banheiro. E a parte final, não menos importante, o meu setup que eu uso para gravar todos os vídeos, para editar e jogar e... Tudo isso vem daqui. Como vocês podem ver, tem aqui o meu notebook gamer da Asus. Depois, todas as configurações certinhas eu vou colocar na descrição do vídeo. Tá bem? Então vocês... Vai estar tudo escrito. Tem o meu hub também. O meu hub USB, que eu comprei no site da China. O mouse também. Um tecladinho. Muito bem. Tenho aqui um... Um exaustor. Né? Do notebook. E a minha segunda tela aqui, para poder trabalhar e editar melhor. E fazer as lives e afim. Tem uma impressora. Comprei uma impressora. É isso. Esse é o meu cantinho novo. Da nossa nova vida. E ó, eu vou contar para vocês. Tá vendo essa parede? Essa parede branca. E tá vendo aqui em cima também? Então, a ideia é encher isso aqui de coisa da hora. Entendeu? Mas para isso acontecer, vocês tem que dar like no vídeo e tem que compartilhar. Não é, Carol? É isso aí. Então, dá like e compartilha para poder ganhar um dinheirinho para poder botar as coisas aqui. Senão vai ficar o fundo branco. Bagunça da Carol também aqui. Bagunça da Carol. Bagunça. 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 Ah, não é tudo só meu... Não! Bagunça. 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 Tudo bagunça da Carol.